Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que nós já estamos aqui para continuar o nosso estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar a respeito da certeza da salvação. Desde muito cedo na igreja, eu ouvi dizer que nós não podíamos ter certeza da nossa salvação. Mas o fato é que depois de um certo tempo e de um estudo um pouquinho melhor da Bíblia, eu percebi que, na verdade, é indispensável que o cristão experimente, sim, da certeza da sua salvação. Paulo era alguém que tinha convicção da sua salvação. Veja, por exemplo, o que ele escreveu no livro, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4 e o verso 8. Ele disse, Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos, quanto amam a sua vida, a sua vinda. Então, irmão, isso é salvação pela fé. É ter certeza da salvação, não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. É uma salvação que eu posso experimentar, não com base na minha perfeição, mas na perfeição de Cristo. Não com base na minha dignidade, mas na dignidade de Jesus Cristo. Não tem a ver com o que eu fiz para Jesus, mas o que Ele fez por mim. Querido irmão, nós tanto podemos, quanto nós devemos, aceitar e nos alegrar na certeza dessa salvação que nos é oferecida na Palavra de Deus. Não quer você ter essa certeza, não quer você experimentar da paz dos salvos. E nesse momento você vai perceber que a nossa obediência, ela não vai ser uma tentativa de alcançar salvação, mas vai ser uma oferta de gratidão pela salvação que o Senhor já nos concedeu. Quero te convidar nesse momento a fechar os olhos e vamos orar e agradecer a Deus por essa certeza da salvação em Jesus. Senhor nosso Deus querido, muito obrigado por tamanha salvação que o Senhor nos oferece em Jesus Cristo. Que tenhamos essa certeza, que tenhamos também essa esperança de que um dia o Senhor há de voltar para que essa, Senhor, certeza possa ser contemplada pelos nossos olhos naquele dia. É o nosso desejo e nossa oração em nome de Jesus. Amém.